e fala minha galera boa noite bom dia hora que você estiver assistindo o vídeo esse aqui é o projeto empresário e vendedores 365 né galera aqui eu vou deixar algumas dicas e hoje alexandra hoje vai vir também daqui a pouquinho lembrando que nesse canal eu tenho conteúdo das plantas né que a quinta-feira das plantas que eu deixo só para ajudar as pessoas né tem sem precisar de conteúdos de plantas você digita no canal quinta-feira das plantas uma playlist completa faça hoje o melhor dia da sua vida não deixe as pessoas estragar seu dia porque você não tem poder das outras pessoas o que elas fazem atitudes errada você não tem mas de você você tem então como eu estou aguardando alexandra a luz que é do canal vivendo e aprendendo vai estar aqui para fazer as perguntas relacionadas à empresa e outras coisas e tal eu vou chamar ela aqui nós vamos continuar e peço para você deixar o like não sair daí viu gente tem muita coisa boa aqui hoje é só você aguardar então pode chegar para nós poder começar a nossa apresentação boa noite galera tudo bem boa noite para hoje tudo bom muito obrigado por ter vindo mais uma vez toda vez a gente marca para poder gravar e acaba dando certo mas hoje a gente deixou esse dia né para gravar para vocês e aí tem muita muita duvidada aí ou como é que tá vou fazer umas perguntinhas aqui para você então tá bom você acha a sua opinião sim com certeza a gente tá aqui para isso né e agradecer também os 10 mil inscritos né agora graças a Deus eu entrei 10 mil inscritos não sei se você já teve a senha se você viu nossa eu fui lá então da hora de brincou né graças a Deus né graças as pessoas que valorizam meu trabalho trabalho também né porque muitas pessoas não acreditavam muitos não botavam fé né então graças a Deus a gente fica feliz com isso né porque a gente posta vídeo todo dia ele posta todo dia e a gente fica feliz quando vê né 10 mil inscritos galera curtindo eu pretendo melhorar muito mais e as pessoas que não gostam de mim ou seja de você ou quem estiver assistindo ela motiva mais porque aí que eu faço com mais vontade um engajamento né pode ser um comentário negativo eu não digo se eu ligar também não esquenta eu tô que nem um chuveiro velho mas vamos o que interessa galera bora lá vamos começar vamos com calma viu não vai fazer pergunta difícil senão eu não dou conta de responder também né vai ter tempo para responder então tá bom então vou começar a primeira pergunta já que esses dias atrás foi o dia das mulheres fala o que você acha assim coisas sobre as mulheres que tipo sobre o dia internacional delas o que você acha sim vou falar então primeiro parabéns pelo dia das mulheres eu acho que a mulher eu acho que a mulher eu acho não eu tenho que falar eu acho mas não eu acho que a mulher é fundamental na vida do homem da sociedade no geral e assim há muito tempo acho que as mulheres foi e tem praticamente certeza disso que elas foi enganado digo assim elas vão poder dirigir é ser mecânica é jogar bola que teve um tempo muito tempo atrás se já era uma coisa que era muito distante das mulheres não podia porque eu acho que essas coisas que eles impediam muitas mulheres de fazer é porque elas teram conhecimento elas dominavam mais acho que que era era uma estratégia do tipo os homens dentro dominar mais não deixar a mulher conhecer o poder e a força que ela tem e hoje o que eu imagino que esse é o fato de ganhar ela ganhou muito espaço né seja um trabalho dela ter uma moto grande porque antes era só coisa para homem né e mesmo assim ainda tem uns preconceitos ainda hoje em dia não tem vários mas melhorou bastante mas pode melhorar mais né com certeza e eu eu falo isso aqui para poder puxar saca mas eu falo na realidade porque eu em casa tinha era só eu de homem tinha minhas irmãs na família biológica eu tive tudo era assim então eu não tenho preguiça de falar sobre isso tem a questão também do salário né que o homem recebe mais tem que mudar isso também né tem sábado aqui no tempo é já tá mudando né não tá muito mas ainda tá né mulher ainda tipo tá melhor do que tá melhor do que antes mas pode melhorar muito mais né mas a porcentagem tá mais alta né sim a próxima pergunta é como se você relacionar com o colega de trabalho assim cara eu tô lá com colega de trabalho empresa o que eu falo para as pessoas que eu trabalho hoje acho que nem quer ver a empresa que eu fico quase sempre tem quatro empresas é você não ficar se metendo de mão e dando palpito porque exemplo tem um camarada aí fulano falou isso aí você entra no meio da pilha de fazer é verdade aí vai falar que você falou aquela conversa vai de um para outro para você ter uma ideia até quando você tá doente no serviço não é bom você falar não tem que falar tipo a gerência de alguma pessoa mais é porque já aconteceu já aconteceu comigo mesmo de estar uma vez eu acho que uns três quatro não tava com dengue eu falei quando a resposta chegou na última pessoa da impressão que eu tava morrendo eu fiquei mais mal com a fuxi caiada que a gente fala na roça do que com a própria doença então a gente tem que analisar então tá doente ou não tá ou as pessoas tá falando de vida cara sai fora porque a hora que você vira as fotos começa a falar de você também e assim até aquelas postagens assim parece inocente né tipo muita gente possa fazer tomando soro essas coisas tirou foto pode no whatsapp aí todo mundo vê e fala nossa fulano tá passando mal tá morrendo aquela conversa ali com cara que é responsável pelo seu setor pela sua área de produção ali acabou você tá falando face essas coisas é bobagem perda de tempo do meu ponto de vista né aí tem qualquer as próximas nesse assunto assim de trabalho na sua opinião que que é um bom líder vou falar já mas deixa o like você que escutou que eu falei sobre as mulheres aí como relacionar em local de trabalho se você concorda deixa o like pode deixar o comentário qualquer a mesma que você falou o que que é um bom líder na sua opinião cara um bom líder seja no local de trabalho seja em qualquer lugar eu vi daquela pessoa que você segue que você admira até uma artista por exemplo pode ser um líder seu exemplo sem sem você sem ele saber você é um líder porque o que que é um líder aquela pessoa que orienta as pessoas a fazer as coisas que tem que ser feita não xingando que tem gente que não tem educação esse que é que você faz de batida essa esse boneca aqui por exemplo você tem que tirar isso aqui não você fez errado você tem que tomar cuidado gritando né isso aí é coisa de gente atrasada e um modo ultrapassado de usar até porque você fica gritando chamando a atenção dos outros tem um artigo que fala na lei trabalhista que é assédio moral muitas pessoas não sabe disso mas essa pessoa ficar te gritando no meio dos outros falando palavras assim deixando você envergonhado isso é isso é assédio moral né para quem não sabe mas você que está assistindo já vai ficar sabendo que é e eu acho muito errado isso que você falou foi bom você ter parado às vezes você quer corrigir alguém é um funcionário e corrige tipo gritando né na frente de várias pessoas eu acho que eu acho que eu acho que em vez da pessoa gritar com o outro melhor argumento eu tenho argumento bom nessa conversa você vai chamar a atenção de alguém você tem que chamar a atenção dele isso é nos livros de gestão de pessoa você tem que chamar a atenção da pessoa no privado agora quando você tem que elogiar que quando a pessoa tem essa coisa você fala para todo mundo ver geral o público ouvir mas muitas vezes as pessoas têm medo de você destacar não fala agora fica apontando um erro seu né porque aquilo que eu falo de por que só enxerga a lama fica procurando seu zema não te elogia não te dá um poder aquisitivo melhor na questão de salário que você é boa prefere te bloquear zema então o líder orienta as pessoas não precisa ficar chamando a atenção tipo xingando porque quando você tem uma boa relacionamento que você fala bem a pessoa vai te ajudar agora quando você vamos falar chato né falando a grosso modo que é melhor a pessoa entender quando eu sou chato você tem pavor você quer sair de perto dele você não vai ter aquela admiração não vai se repetir uma pessoa e nem precisa admirar a gente assim você pediu para você pegar isso aqui você pegou você já cai fora você não fica perto é o mau líder não é que você tem que ser bonzinho mas você tem que ser bom é diferente é então é ser bom é diferente no caso chamar atenção chama atenção uma boa mas sem aquela arrogância tudo né isso agora falando falando de youtuber mudando de assunto de onde surgiu essa ideia assim de você ser youtuber queria gravar vídeo para galera como é que foi tudo isso cara eu assim eu sempre tive bastante amizade eu acho que acho não sempre falei bem com as pessoas eu tratei sempre quem me conhece já veio ver meu trabalho sabe de que eu que eu tô falando né não tô fazendo coisa ele é para mim você também já para ver eu te ajudei em algumas questões é mas a ideia é surgir um dia em casa e eu tava de um dia domingo tava gravando e gravei uma galinha e coloquei assim uma uma coisa até que meu avô falava lá na roça assim será que a galinha ela é mãe do franguinho ou ela é vó porque ela ela bota o ovo o franguinho sai dali e tal aí fica porque aquela questão lá ela é mãe ou ela é a vó do franguinho e eu não vejo a teoria ainda acho que ela é a vó porque ela é mãe do ovo né e quando eu disse que no quando o mundo tava acabando sequência da história não sei se é realidade ou não aí que o nóia fez uma arca e pôs um casal de cada bicho pôs a galinha e o galo e tal aí sensativamente aí a galinha voltou depois do ovo que veio o franguinho e na verdade eu acredito nessa teoria se for levar para esse lado que ela é vó porque se você pôr o ovo na chocadeira o franguinho vai sair também né então é isso aí e agora a última pergunta agora falando de plantas assim né sobre plantas porque que tem pessoas que falam que compram uma planta bonita na loja e quando elas levam para casa elas falam que ficam feias cara por falar de planta você que gosta de planta adubação NPK esses NPK moderno com QR Code e tal procura os produtos da forte jardinha que é os produtos que eu divulgo no meu canal que eu vendo na loja e que você também já usou e que várias pessoas compram e dá um resultado bacana tanto a linha de adubos quanto inseticida da forte eu falo porque eu vendo esses produtos na loja não aqui no canal isso é muito bacana a pergunta que me fez agora vou responder porque que as pessoas elas porque que tem pessoas que falam que compram uma planta bonita na loja quando leva para casa fala que ficaram feias cara eu respondo essa pergunta eles me fazem essa pergunta quase sim o que que acontece nesses casos a planta tá ali na loja floricultura o que eu viver as pessoas que trabalharam eles dedicam o dia a semana o trabalho deles é aquilo de olhar se ela tá com praga se ela tá com fungos qual a quantidade de água que tem só que muitas pessoas levam a planta bonita para casa esquece isso aí que ela precisa de uma água que ela precisa de um fungicida nada só leva lá aí eles usam aquela frase assim ai na loja fica com ele em casa fica bem porque se você tiver os devidos cuidados que você tem que a gente tem na loja na sua casa não vai morrer porque não tem como você fazer igualzinho ela morrer não tem como tem umas plantas até em alguns casos que ela não se adapta ao local mas tem gente que toda vez ele fala isso então tem que seguir corretamente e também as pessoas que são donos de loja de viver tem também contratar as pessoas não precisa ter uma gruna na sua empresa de plantas exemplo mas você tem que contratar uma pessoa e orientar ele porque eu como trabalho com isso e faço propagando de adubo e tudo mais eu é por alguns lugares eu vejo que as pessoas não sabe se perguntar e é pouca manutenção mas pouca manutenção como a pessoa não sabe e às vezes aqui não é nem culpa do funcionário é que eu gosto muito de visar isso às vezes eu não tenho explicação ninguém orientou ele e tal aí ele fica mesmo eu falar que é pouca manutenção para um pouco a manutenção para outro aí você que entende um pouco não muito né que quem sabe que já pode morrer eu tô sempre aprendendo você já vai falar e nossa esse cuidado aqui não é que não sabe que talvez a empresa que trabalha para ele o empregador ele não orienta não paga alguém para poder ajudar é orientação é você ser orientado e seguir aquilo né não é você saber o que tem que fazer e chegar lá e se cuidar né exato falou que é para chegar a cada dois dias e a cada dois dias não todo dia exato e assim tipo a encerrar o vídeo por exemplo eu falo isso gente porque não dá para colocar no canal mas eu já tive entrevista com o pessoal da Ford né que essa empresa que eu mais vendo ela hoje atualmente principalmente o forte abuticável que ela passa selante é um negócio que eu mais vim galera nossa chegou vendeu é eu tive entrevista pessoal o treinamento pessoal da forte que sete marcos é aquela empresa Ravel muito tempo atrás também mas eu vendo produto ela só que usa da forte acaba vendendo muito mais e muito mais prático hoje com a modernização né mas é isso espero que tenha gostado e foi muito bom ter a esse bate-papo aí com você né e desejar para vocês uma ótima segunda-feira uma ótima semana eu sei que o vídeo ficou longo mas eu a gente precisava falar isso né que já tinha tempo que a gente tava programando o vídeo dos carros que você falou que ele gravava o caderno de novo cara da chuva aí te grava outro dia vídeo na roça dessa semana não foi eu coloco algumas coisas de música e eu coloco mais piseiro que você não já viu que eu coloco a vez alguma coisa de rock e o sertanejo dá direitos autorais mas só que agora eu vou ensaiar para mim pôr umas coisas mais é mesmo que seja um sertanejo ele dá uma modificada mas fica uma coisa mais legalzinha assim eu vou essa semana vou tirar um tempo mais apesar de gravar e é isso aí muito obrigado obrigado gente tchau com Deus e até de repente viu galera deixa o like compartilhe o vídeo comentário e até as próximas de ouro